No dia em que se comemora o dia do soldado, acontece a formatura destes jovens militares, lembrando aquele que é o patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Um dia especial em que os então recrutas assumem o compromisso com a pátria e o Exército Brasileiro. Começou com uma formatura geral, onde tivemos o juramento e o compromisso dos recrutas à bandeira nacional e a partir então eles deixam de ser chamados recrutas e tornam realmente soldados do Exército Brasileiro. As atividades são divididas em pelotões, uma competição em que os novos soldados simulam situações de guerra e os combatentes levam a competição a sério, mostrando que estão preparados para defender a pátria. Durante o ano todo eles praticam atividades militares, aprendem a manusear o armamento, as peculiaridades da vida militar e hoje é o coroamento da fase de instrução, digamos assim, do aprendizado da parte individual. A partir de agora eles serão empregados como um grupo, como um pelotão. Mesmo com a disputa acirrada, tudo não passou de uma atividade que serviu para confraternizar aqueles que estão sempre vigilantes em defesa da nação brasileira. Temos aí um dia de festa e que na sequência eles vão poder externar os conhecimentos adquiridos numa competição saudável entre os pelotões de fuzileiros, um revezamento, digamos assim, e na sequência um almoço comemorativo a todos os integrantes da companhia. Tchau, tchau, tchau.